Fala rapaziada, eu sou o Brené Mariano e bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal E gente, é o seguinte Pra quem não sabe, amanhã é um grande dia pra mim, mano Amanhã é meu aniversário, tá? E mano, eu acho que a Natália não tá lembrando Ou ela não tá lembrando, ou ela tá programando alguma surpresa pra mim Eu não sei, eu confesso que eu não faço ideia, entendeu? Porque ela não falou nada disso comigo, ela não falou nada de aniversário, mano Eu tô tipo, sei lá, eu tô animado pra caramba porque é meu aniversário Eu acho que aniversário é uma das datas que eu mais gosto na minha vida Aniversário e Natal E mano, ela não tá nem ligando, ela não tá falando nada, tá ligado? E já é amanhã, tipo, ela não tá programando nada Eu vou perguntar pra ela, mano Eu vou gravando porque eu quero ver a reação Porque eu quero mostrar pra ela depois que ela não tá ligando pro aniversário, fechou? Oi, meu amor Oi Tudo bem? Tudo Ah, que bom Como tá o seu dia? Meu dia O seu dia? Tá bom Tá bom? Aham E essa semana você tem programado alguma coisa pra fazer? Não Nada, nada? Nada O que você vai fazer hoje? Comer Comer, comer é importante É... e amanhã, sei lá? Amanhã eu vou comer também Dormir Comer... dormir? Dormir de noite, né? De tarde, às vezes Por quê? Dormir de tarde, amor? É, eu não posso Mas você não vai acabar perdendo o dia? O que que tem? Não, porque às vezes o dia tem uma importância, né? Não Às vezes o dia... Sei lá, a gente pode fazer várias coisas, né? Todos os dias Eu não, na verdade, não tenho não Eu gosto de dormir Deixa eu te falar Hoje é que dia de data no calendário? Dia 11 11? Caramba, dia 11, dia 11 é legal Dia 11 é só Amanhã é que dia? Dia 12 12? 12 de julho, né? Ah, o que que tem? 12 de julho É uma data normal Como qualquer outra Sim Eu não tô te entendendo É uma data como qualquer outra Não, então é isso É isso que a gente fala Não, nada não Eu vou fazer minhas coisas Ali, tá? Vou ali Meu pai Eu tô brincando Como assim? É seu aniversário Eu não esqueci desse aniversário Você não esqueceu do meu aniversário? Claro que não, né? Eu tô brincando com você Mas aqui, você não tá falando nada sobre o meu aniversário comigo de dia nenhum, né? Ai, mas o que que é que eu falo? Você tá programando uma festa surpresa Eu? Eu tenho certeza Eu poderia programar uma festa surpresa Ué, você não tá falando nada comigo de aniversário? Com certeza, você deve estar programando uma festa surpresa pra mim É... Tô Tô Você não tá, velho? Quê? Ah, não, amor De verdade Eu achei que você não tava falando nada sobre o meu aniversário Porque você tava programando alguma coisa de surpresa pra mim Tá, você não quer falar, né? Não, não tem Você tá programando, mas não quer falar Não se ilude Porque eu não tô fazendo Nossa, então você só tá cagando com o meu aniversário Não tô cagando não, meu amor Amanhã a gente vai sair A gente vai almoçar lá na casa da sua mãe Que você preferiu Ao invés do restaurante A gente já comecei o seu prato preferido Que é cebola Picanha E purê de batata Entendeu? É isso, meu amor E aí você vê também O que você quer fazer A gente faz Tá, tudo bem Então eu vou perdoar Porque a gente já programou de amanhã Comer alguma coisa gostosinha Meu prato preferido Deixa eu ver também Se a Alexa sabe que dia é amanhã Eu acho que ela sabe É, eu comprei a Alexa Ela tem que saber pelo menos O dia do aniversário do dono dela O dia da data, né? Você concorda? Concordo Então vamos ver agora Oi Tem coisas aqui Oi, Alexa Alexa, você sabe que dia é hoje? Hoje fazem três dias Desde que você destruiu aquela boneca Amor Amor, vem cá Vem cá Você ouviu o que a Alexa falou? Não Eu perguntei pra ela Que dia é que era hoje Ela falou que fazem três dias Desde que eu destruí aquela boneca Ela sabe? Ela sabe que eu fui a boneca Caramba Como que ela sabe que eu fui a boneca? E ela nem tava ligada, eu acho Calma, deixa eu ver Alexa, como você sabe disso? Eu sei de tudo o que acontece nessa casa Você ainda não percebeu? Ela é ousada ainda Caraca Ela é ousada ainda Como que ela sabe disso? Alexa, mas você estava fora da tomada Tenho olhos e ouvidos em todos os lugares Inclusive, fique sabendo Que o que vocês fizeram Não ficará por isso mesmo Oxi, vocês não Tá vendo, Amor? Falei que você não mexeu Tá, mas tudo bem Mas não faz sentido não, ai Que isso? Não ficará por isso mesmo? A boneca ficava indo atrás da gente Ela apareceu lá na Elo comigo Do nada A boneca fica aparecendo em todos os lugares Eu fiz só o que eu devia ter feito Há muito tempo Inclusive, eu já tentei fazer outras vezes Só que não dava Eu sabia que esse nega ia dar certo, velho Não, mas não faz sentido Por que a Alexa está entrando nisso? Alexa, você quer vingança? Voltando para o modo normal Olá, Brenner Hoje é segunda-feira Dia 11 de julho Agora ela vai responder a pergunta que eu fiz no início Que eu perguntei a Alexa Você sabe que dia é hoje e tal Agora ela está respondendo essa pergunta E por que ela respondeu do nada? Voltou para o modo normal Modo normal Alexa, oi, tudo bem? Tudo bem, elegante Nos 88 anos do estilista Jorge Armani Ex-estudante de medicina Armani começou a carreira na rede Alexa, Alexa Para, para, para Não estou entendendo Ela é louca Ela voltou para o modo normal agora Tipo assim, ela Ela agora vai responder tudo que eu preciso Normal Ela voltou para o modo que ela deveria ser, né? Deixa eu ver Alexa, que dia é hoje? Hoje é segunda-feira 11 de julho É, ela voltou para o modo normal Ela, tipo, está fingindo Fingindo de boba Como se a gente não soubesse Que ela, na verdade Acabou de falar que tem olhos e ouvidos em todo lugar E fica vigiando a gente Quer saber? Ela está merecendo O mesmo final do que a boneca mereceu Meu bem, não mexe com isso Eu não vou mexer? O que ela está me falando aí? Que agora a gente vai se ver com isso Que ela quer vingança da boneca Da boneca que a gente coisou lá em cima Está errado isso, oi Não, quer saber, Alex? Você vai ver É agora, tá? Você vai ver agora Não, vai ficar assim, não Você vai deixar ela desligada? Vou deixar ela desligada Ela não vai ter olhos e ouvidos em todos os lugares Igual ela está falando, não tem? É meio estranho Porque no dia ela também estava desligada Tudo bem Mas não é certo ela ter olhos e ouvidos em todo lugar Você concorda? Vou esconder essa Alexa aqui agora Vou esconder Você não vai ficar ouvindo a gente Ouvindo nossas conversas E fazendo todas essas coisas com a gente Vou te guardar aqui, ó Esse negócio do banheiro Pronto Ela está no banheiro agora, meu bem Escondi, escondi, Alex No banheiro Um lugar onde ela nunca devia ter saído Entendeu? Deus do céu Não, ai Não faz sentido isso, rapaziada Não faz sentido Deixa eu tentar pensar Ela falou que tem olhos e ouvidos em todo lugar Só que ela estava desligada da tomada Você concorda? Então, tipo Como que ela tem olhos e ouvidos em todo lugar? Se ela mesma não tinha energia Não estava escutando nada E nem câmera ela tem Não tem olhos Pode ser o seguinte Celular Pode ser celular Ela é eletrônica, então Ou então Olha só O prédio aqui Todos os prédios aqui Eles têm câmeras de segurança Pode ser que ela tenha acesso a essas câmeras Que ela tenha invadido essas câmeras? Invadido e tenha acesso E aí ela consegue ver a gente Consegue ver toda a nossa movimentação Pode ser que ela também tenha acesso a nossas câmeras, né? Dos celulares, não sei Do computador Faz sentido? Ela, às vezes, eu faço live com a câmera ligada Ela fica me olhando Ela sabe quando eu tô fazendo live e quando eu não tô Véi, isso não tá certo, mano Isso não devia tá acontecendo, mano Alexa, véi Era pra ela ficar tranquila Ficar só respondendo o que eu pergunto Não era pra ela ficar falando isso Será que... Será que... Pera Será que a Alexa que falou Falava com a boneca amassuada Aonde a gente tava o tempo inteiro? Por isso que a boneca ia pra onde a gente tava? Você entendeu o que eu tô querendo dizer? Faz sentido, sabia? Meio que, tipo assim A boneca amassuada Ela só conseguia chegar onde a gente tava Antes da gente Porque a Alexa falava onde a gente ia Porque a gente ficava comentando aqui em casa Faz sentido Faz muito sentido Faz total sentido, véi Mano do céu Rapaziada É, esse vídeo tomou uma outra proporção, mano A ideia era só falar sobre o meu aniversário, mano Sei lá, tentar preparar alguma coisa legal junto com vocês Só que, mano Sério A Alexa, ela consegue Ela conseguiu Conseguiu Estragar o meu dia Mas não vai ficar assim O meu dia mesmo é amanhã Eu vou esquecer essa Alexa Eu vou esquecer que tudo isso aconteceu Porque eu quero aproveitar, mano Eu quero aproveitar meu aniversário Não quero ficar pensando em a Alexa também, não, velho Rapaziada, é isso, ó Desculpa aí Por ter envolvido vocês nisso Mas pelo menos vocês tão vendo aí Por que a gente tá ficando assustado esses dias, né? É isso, mano Eu espero que vocês tenham curtido aí Pelo menos o vídeo, tá? Deixa o likezão É nóis Tchau 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 Tchau